As margens da rodovia BR-158, no estado do Mato Grosso, fica o território indígena Maranho-Assede. O cacique da aldeia, Damião Parizané, era criança quando começaram os conflitos pela posse da terra na região. 59, 60, mais ou menos, o branco vivindo cada vez, atravessando o rio Araguaia e o rio das mortes, invadindo aldeias e morrendo de tiros, muita gente. O povo chavante de Maranho-Assede, eles foram expulsos do seu território, foram transferidos compulsoriamente em 1966 para a terra indígena São Marcos, para a missão salesiana de São Marcos. Eles sofreram um processo de epidemia de sarampo também ao chegar em São Marcos, na missão. Meu pai faleceu dois dias depois. Irmão mais velho, três dias depois, faleceu. Criança mais pequena, meu irmão, faleceu no mesmo dia. E sempre lembro da minha sonha, queríamos retomar de novo nosso território. Depois de cinco décadas de lutas, finalmente em dezembro de 2012, essas terras foram devolvidas pelo governo brasileiro para esses índios chavante. Os juízes deram a certeza e nós já entramos. Recupamos aqui, fizemos o campamento lá embaixo e começamos a limpar para fazer a aldeia. Dos 165 mil hectares do território demarcado pelo governo federal, 104 mil estavam desmatados. Nós ganhamos porque nós, antigamente os índios, habitávamos no Brasil. Habitávamos no Brasil, então temos grandes direitos para conseguir a conquista da terra. Quando vocês entraram aqui de novo, como estava esse ambiente aqui? Não tinha nada, só tinha grade, não tinha nada, nem... Pasto? Só pasto. Acabaram a natureza todas. Nem existe estrada, nem existe pasto. Aqui é mato fechado, por isso que chamam matos perigosos. Nossa língua, maranhua seda, porque o mato é virgem, fechado. A realidade ambiental do lugar obrigou os índios a se adaptar. Aos poucos, o território começa a se transformar. Aproximadamente 980 índios vivem na aldeia. Onde era pasto, eles plantam milho e principalmente a mandioca. Esses adolescentes estão no período de reclusão. Praticamente não participam da vida social da aldeia. Eles se preparam para o ritual da furação de orelha. É o momento em que os meninos se transformam em homens chavante. Neste terreno, eles plantam mandioca e sementes de árvores nativas da Amazônia e do Cerrado. Os adolescentes vão aprender a caçar, roça, pescar. A minha ideia, a minha futura, é reflorestar. Essa aqui, a minha terra, porque agora é a nossa terra. Em 2011, os chavante de Maranhão Assede entraram para a rede de sementes do Xingu. Somente as mulheres participam. No primeiro ano, eram 10 coletoras. Hoje, esse número cresceu para 78. A experiência com a rede de sementes do Xingu começou através da articulação Xingu-Araguaia, que é uma articulação de cinco entidades que atuam na Bacia Hidrográfica do Xingu e Araguaia, com povos indígenas e assentados. A Bacia do Xingu é uma bacia com uma das maiores diversidades socioambientais do Brasil. 16 povos indígenas residem dentro do Parque Indígena do Xingu. E todas as nascentes, quando esse parque foi demarcado, elas ficaram fora dessa demarcação. Então, tudo que acontece fora do Parque Indígena do Xingu corre para dentro do Parque do Xingu. Sobretudo as questões ruins referentes aos agrotóxicos, assoreamento dos rios. Os fazendeiros, mesmo com um modelo de ocupação diferenciado, um modelo agrícola diferenciado, pela legislação, eles têm a obrigação de preservar as APPs, a reserva legal. Então, diante dessa necessidade, os fazendeiros também estavam procurando semente para fazer esse trabalho. E a gente começou a incentivar aqui os chavantes também, que estão dentro da Bacia do Xingu, a coletar essas sementes. Em 2013, a renda gerada pela comercialização das sementes foi de R$ 2.273,00. Pouco ainda, mas a atividade é importante porque ajuda a recompor ambientalmente o território chavante. Reflorestamento para botar aves e comer o fruto da terra, que é bom para alimentação saudável. E o que a senhora espera para o futuro da aldeia? Espera que os jovens, eles pensam assim, de não perder essa cultura de sustentabilidade. O que significa essa palavra sustentabilidade? Sustentabilidade, o que a gente quer, que é produto da terra que vem, sem comprar, sem gasto. Viver da natureza. Viver da natureza.